Vila Rica pra você e pra toda a família, é um loteamento fechado com segurança e portaria 24 horas. E aqui você encontra uma reserva especial do proprietário, últimas unidades já garantam toda essa tranquilidade. São lotes a partir de 360 metros quadrados, tem lazer pra toda a família. E tem uma área verde também, viu gente, com 140 mil metros quadrados, olha só que delícia. Vou falar das condições que são mais que especiais. Aqui você dá uma entrada que é facilitada e mensais a partir de R$ 1.269. São as últimas unidades, direto com a GP, sem burocracia e escritura grátis. Fechou o loteamento? Escritura grátis. Pertinho de São Paulo, no quilômetro 40 e 43 da Raposo Tavares, anota o endereço. É a rua José Manuel de Almeida, 2620, tem o WhatsApp, é o 1194702797341581277. Vila Rica, oportunidade pra você, vem conhecer!